O que é a Bolsa de Valores? Como ela funciona e como aprender tudo isso de uma forma muito simples antes de começar a investir o seu dinheiro? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vem comigo! Olá, investidores! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Mari Figueiredo, formada em administração e apaixonada por investimento e finanças, que são os assuntos que a gente traz aqui no canal toda semana. Hoje a gente vai discutir sobre como começar a investir com pouco dinheiro e tirar da cabeça de vocês a ideia de que Bolsa de Valores é cassino. E pode ficar tranquilo que se você está dando seus primeiros passos no mundo dos investimentos e tem muita dificuldade de entender alguns termos e assuntos assim como eu tive quando eu comecei, saiba que esse vídeo é pra você. No último vídeo, eu trouxe 5 dúvidas que todo investidor iniciante tem ou já teve e que precisa sanar antes de começar a investir. Por isso, no vídeo de hoje, eu quero te explicar o que é a tal da Bolsa de Valores e como você pode ganhar dinheiro com ela. No Brasil, a Bolsa de Valores fica sediada em São Paulo e é chamada de B3, que significa Brasil, Bolsa e Balcão. Alguns ainda chamam de BMF ou Bovespa, que são os nomes antigos aí, vindos de uma fusão entre essas duas bolsas antigas que se fundiram pra formar a conhecida B3. Mas o que raios é a Bolsa de Valores? A Bolsa é um mercado de capitais onde as empresas colocam os seus negócios ou parte deles à venda pra pessoas comuns como eu e você e buscam ter lucros com isso. E o que acontece com as pessoas quando elas investem nessas empresas? As pessoas que compram parte dessas empresas por meio de ações, por exemplo, elas passam a ser sócios e ter direito nos lucros e na tomada de decisão, assim como os donos dessa empresa. Só que proporcional à quantidade de ações compradas. Porém, na Bolsa de Valores não são apenas empresas vendendo as suas ações, existem vários outros produtos, assim como o chamado mercado de derivativos, onde são vendidos contratos com objetivos diversos. Pode ser, por exemplo, que eu faça um contrato e coloque ele à venda no balcão da B3, porque eu acho que o valor do dólar, do euro, do gado, da soja vai subir ou cair. E eu quero comprar ou vender essa mercadoria por um valor determinado no futuro. Funciona como um tipo de proteção contra a variação do preço da moeda, dos grãos ou dos bobinos, por exemplo. Onde eu busco uma forma de fixar o valor que eu vou comprar ou vender essa mercadoria nos próximos meses ou nos próximos anos. Mas se você acha que acabou por aí, calma que não é bem assim. Você também pode investir o seu dinheiro emprestando ele para os bancos por meio dos famosos CDBs, LCIs, LCAs, que se vocês quiserem eu posso explicar de uma forma mais detalhada num próximo vídeo. E emprestar também esse dinheiro para o governo federal por meio do Tesouro Direto. E ainda ganhar juros sobre o valor que você aplicou o dinheiro, ou melhor, sobre o valor que você emprestou tanto para o banco quanto para o governo federal. Quando você começa no mundo dos investimentos, você percebe que é um caminho sem volta rumo ao sucesso e à independência financeira. E que apesar de ser um mundo que você nunca imaginou conhecer, ele pode te ajudar a aumentar consideravelmente o valor do seu patrimônio ao longo do tempo. Mas afinal, como ganhar dinheiro na Bolsa de Valores e como operar de verdade na B3? Antes de responder, eu peço para vocês deixarem um joinha aqui no vídeo para que o YouTube entenda que esse é um vídeo legal e possa repassar esse conteúdo para mais pessoas. A grande questão é que quando você abre uma conta em uma corretora de valores, que é quem vai fazer o processo de intermediação entre você e a B3, você passa a ter acesso a muitos tipos de investimentos. Por isso, se você é um investidor mais conservador, você pode investir e se expor em ativos de renda fixa, por exemplo, que vão te dar retornos baseados na taxa Selic, no IPCA, que é o índice que mede a inflação, ou a uma taxa pré-fixada de 10% ao ano, por exemplo. Alguns desses investimentos são, inclusive, isentos de imposto de renda, como é o caso de algumas LCIs e algumas LCAs. Ou seja, você vai investir, receber retornos financeiros maiores do que a poupança, ainda não vai pagar imposto de renda sobre os rendimentos que você tiver. Nesses casos, você tem que ficar muito atento e ter certeza que esses ativos são protegidos pelo FGC, que é quem vai garantir que você receba a rentabilidade acordada quando você fez a aplicação nesse ativo. Caso vocês queiram um vídeo explicando um pouco melhor sobre esse assunto, deixe aqui nos comentários que eu posso trazer nos próximos para vocês também. Mas existem outras opções que podem te dar retornos ainda maiores do que esses que eu acabei de falar para vocês, apesar de serem um pouco mais arriscados. E sim, eu estou falando da famosa renda variável, onde você pode investir em ações, onde você pode comprar parte de uma empresa, assim como a própria B3, fundos de investimento, onde você entrega seu dinheiro para o gestor, para ele investir para você e fazer o seu dinheiro render. Outra opção também são os fundos imobiliários, onde você compra parte de grandes imóveis indiretamente, como é o caso do GGR C11, que investe em grandes imóveis logísticos, ETFs, que replica alguns índices, tanto nacionais quanto internacionais. Digamos que você queira replicar um índice das maiores empresas lá dos Estados Unidos, por exemplo. Mas você não quer ter o trabalho de abrir uma conta lá fora, nem de ter que ficar mandando dinheiro e convertendo ele em dólar. Por isso, existem alguns ETFs, como é o caso do IVVD11, onde a B3 vai replicar esse índice e você pode investir nele aqui no Brasil. Existem também os BDFs, que são bem semelhantes aos ETFs. Quando você investe um BDR, significa que uma instituição financeira compra por você um ativo no exterior, sem você precisar abrir uma conta lá fora. A diferença do BDR e do ETF é que o ETF é um conjunto de ativos e o BDR investe em um único ativo, como, por exemplo, na Google, no Facebook, entre vários outros, não só nos Estados Unidos, como em qualquer outro país. Mas o que eu gostaria que você entendesse é que existem muitas opções de investimentos. Por isso, esse vídeo é para que você perceba que a Bolsa de Valores não é só ações, não é uma aposta onde você compra na baixa e vende na alta. E que, apesar dos riscos, os investimentos são garantidos pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, e fiscalizados pelo Banco Central. E se você achou que tudo isso ainda é um pouco confuso, calma que eu vou trazer mais vídeos explicando cada tipo de investimento de uma forma bem simples. Por isso, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Eu espero que esse vídeo tenha te agregado muito valor para que a gente caminhe junto com uma riqueza. Até o próximo vídeo e tchau!